E o recapeamento asfalto que chegou aqui na rua Honorato Gomes, centro da cidade. Olha aí, nesse momento os profissionais trabalhando. A gente vai conversar aqui com a dona Maria da Conceição. Dona Maria, aí como é que tá a senhora? Eu tô bem, graças a Deus. E agora com esse asfalto chegando aqui na porta, vai melhorar? Vai, já tinha asfalto, né? Tava cheio, tava meio quebrado, mas tinha asfalto. Aqui não tinha poeira nessa rua, nem buraco não. Agora vai dar pra andar aqui de bicicleta, de moto, né? É, de tudo. Até descalço que eu tô. Vai, dona Maria, a senhora tá feliz, tá mesmo? Tô feliz, sim. Tô feliz. Como era antes aqui a sua rua? Era ruim de andar, ficar dando catabim por causa das pedras. E agora? Agora tá melhor. Só falta agora só dinheiro no meu bolso que eu não tenho. Ah, mas vai ter. Tá feliz, né? Tô, mesmo assim. Fazer o quê? Tô achando que ia ficar melhor do que eu que tava. Porque o que tava era só uma capinha, tá era desmanchando aí, que não tá precisando fazer outra vez. Como tava fazendo agora, as outras ruas fizeram boa. Essas aqui fizeram ruim. Aí essa parceria da Prefeitura e o governo tá dando certo, né? Tá bom demais. E aqui o asfalto que está chegando é um asfalto de qualidade aqui, ó. Na rua Honorato Gomes. É uma rua tradicional aqui no centro da cidade de Presidente Dutra. O que ela interliga aí, ó. Ela vai até próximo já lá o Socorrão. E o outro lado de lá já foi colocado o asfalto. Faltou esse trechinho aqui. Esse é o trabalho da Prefeitura de Presidente Dutra com o governo do estado, que está dando cara nova para várias cidades do interior do Maranhão, levando mais dignidade para a população através do programa Mais Asfalto. E aqui hoje sendo registrado pelas lentes da TV Cidade, o trabalho desses profissionais. Com as imagens de Israel Della Max e Alberto Maia para o Balanço Geral. E aqui hoje é o trabalho da Prefeitura de Presidente Dutra.